Olá meus amigos, minhas amigas, tivemos uma semana de muito trabalho na Câmara e foi de grandes vitórias para a nossa população. Conseguimos a aprovação de doação do local que vai ser construída a nova sede do 12º Departamento da Polícia Civil de Patina. Conseguimos também a aprovação de aumento de vagas para mulheres quando a implantação da Guarda Civil aqui em Patina. E isso vai contribuir muito para mais segurança na nossa cidade. A valorização do servidor público, a valorização de quem realmente trabalha e faz a nossa cidade crescer, juntamente com saúde e segurança pública, sempre será a nossa bandeira de luta. Tem crescido muito o índice de furto ao nosso comércio, ao comércio da nossa cidade. Estamos sendo muito procurados para ajudar a população na solução desse problema. Uma, pelo fato de ser policial e outra, pela capacidade que temos em dialogar com as instituições que representam o comércio, que representam o governo de Patina e com as forças de segurança. Dessa forma, conseguimos a aprovação e vamos fazer, sim, uma audiência pública para debater ações para melhorar a segurança do comércio de Patina. E falo e peço, preciso muito do envolvimento da nossa comunidade. E não é a única audiência pública que faremos, não. Aprovamos também uma audiência pública onde iremos debater a municipalização do trecho da BR-458. Os carros ficam estacionados nos finais de semana e o nosso povo tem passado tanto transtorno ali no Parque Ipanema. Eles vão ali, é se divertir, é dar um pouco de atenção às suas famílias, curtir um jogo no nosso time do Ipatinga. Vão curtir o nosso Parque Ipanema e quando retornam, são surpreendidos e ficam extremamente frustrados e penalizados porque seu carro foi guinchado. Isso é muito ruim e a prefeitura não pode fazer mais nada, porque não tem a gestão daquele trecho. E quem pode fazer é apenas o DENIT. Precisamos mudar isso, gente. O povo não pode mais pagar por isso. Para esclarecer um pouco mais, com a municipalização iremos autorizar vários trechos no local para estacionamento dos veículos no final de semana. E é assim, é assim que trabalhamos. Com rapidez, com diálogo, respeitando as instituições, apresentando solução para os problemas. Não gostamos de criar confusão não, gente. Queremos solução e vamos continuar sem descansar. E essa é a nossa missão e vamos cumprir, viu? Muito obrigado, um forte abraço a todos e continuem contando comigo.